Às vezes a gente ouve o que o mundo tem a dizer muito, né? Falar mal só da igreja. Mas a igreja, ela vai estar sempre posicionada ali, Karina, pronta pra nos amar, nos acolher e estender os braços, sabe? Então eu diria pras pessoas, procure uma igreja séria, uma igreja honesta, que tenha a Bíblia aberta, pregue a Bíblia, que tenha um carinho especial por ela, um pastor que compreenda o que está fazendo, esteja disposto a viver todas as fases e fique ali no mínimo uns 60 anos e deixe a Deus fazer com que na comunidade o seu coração seja tratado, você seja amado e você descubra que você pode ir infinitamente além quando nós estamos juntos.